É importante ter alguém em quem confiar. Quando o assunto é confiança, por aqui se começa pelo nome. Não apenas uma loja de carros, mas sim o ponto de boa escolha. Veículos de procedência, garantia da própria loja e muito mais que isso, a tranquilidade de estar fazendo bons negócios. Atendimento diferenciado e a melhor avaliação do seu usado na hora da troca. Confiança Veículos, uma revenda multimarcas com carros novos e seminóvulos. Confiança Veículos, Rua 15 de novembro, número 1, Tijucas. Fale conosco, 4832-63-5009. A confiança que você precisa na hora de comprar seu carro. Por volta das três e meia da tarde, um senhor calvo de 57 anos, perna manca, parou o carro aqui no próximo cemitério do bairro Morretes. Desceu, veio caminhando, observando a residência. Olhou, viu que não tinha ninguém e estava perto de cometer um furto. Só que as câmeras de monitoramento da casa impediram a ação do bandido, que quando viu, voltou novamente e junto com os comparsas, desceram com o carro, estacionaram em frente a uma residência próxima e em menos de oito minutos fizeram um verdadeiro arrastão no local. Levaram tudo de dentro da casa. Infelizmente cheguei tarde, cheguei 15 minutos depois, um senhor, está no vídeo, um senhor manco de uma perna, etc., bigode, de uns cinquenta e poucos anos, ele veio até aqui a campainha, averigou, foi dar uma olhada na casa, parou o carro na frente e ele viu a minha câmera de segurança e no que ele viu a câmera, imaginou que estava sendo filmada, ele saiu e foi assaltar a casa da frente. Em apenas oito minutos ele levou tudo que tinha dentro da casa, levou micro-ondas, TV, em apenas oito minutos. Então, realmente ficou assim, a minha casa ainda ficou protegida, mas do vizinho não. Então hoje, com os nossos vizinhos, Fernando, o próprio Marcílio e os vizinhos aqui, os alemães aqui de baixo, então nós temos uma parceria que um tem um telefone do outro. Se porventura a gente vê alguma coisa de estranho, eles me ligam, eu ligo para eles e a minha câmera pega todos os carros que saem aqui, que sobem para o cemitério. Vocês acham que por estar longe estão mais suscetíveis a esse tipo de delito? É, a primeira vista de um bandido, a primeira coisa que se pensa, quanto mais longe, mais fácil, por pensarem talvez que o pessoal é mais ingênuo, etc. Infelizmente para eles, infelizmente para a gente, a gente já está com esse sistema de segurança, que é o vídeo monitoramento. Mas que o pessoal do interior é mais suscetível a esse tipo de ocorrência, isso é verdade. O pessoal vem porque sabe que está longe da polícia, etc. Só porque a gente procura, de uma forma ou de outra, unir com os vizinhos e procurar acabar com isso. Tchau, tchau.